Com licença, governador, esses jovens gostariam de vê-lo. Conheço a escrava, mas quer o rapaz? Não está reconhecendo o senhor. Deveria? Espere. É quem eu estou pensando? Não acredito. É ele mesmo. Vocês duas querem parar com esse jogo de adivinhação? Eu estava sabendo, Pôncio. É o... É o rapaz que participou das lutas. O monstro? O próprio. É inacreditável. Diga, rapaz. Qual o remédio que o curou de tamanho mau? Jesus. Como? Foi o Messias. Na casa do senhor Arimatea. Ele o curou diante de todos que estavam lá. Que poder é esse? Quem poderia promover uma coisa tão boa na vida de alguém, se não Deus? É... É maravilhoso. Nunca vi algo parecido em toda a minha vida. Ai, como eu queria conhecer o Messias. Não digam bobagens. Muito bem. Deram a notícia. Podem ir embora. Vão embora. Ouviram o governador. Confesso que não sei o que pensar. E você, Antipas? Esse homem pode ser o Batista. Querendo se vingar. Ou até mesmo Elias. Elias. Esse aí está cada dia mais louco. Mas afinal, quem é? Jesus de Nazaré. Um Deus. Um oráculo. Por acaso, é mais poderoso do que Esculápio? Eu não sei, Pôncio. Mas eu nunca vi alguém com um tamanho poder. Mulheres. Se impressionam demais. O Nazareno não passa de um feiticeiro. Eu nunca vi feiticeiro fazer o que Jesus tem feito. Negar isso aqui é absurdo. Ah. Está vendo, Cláudia? A sua insensatez está influenciando Helena. Não. Eu não preciso ser influenciada para saber que a luz é a verdade. Enquanto outros permanecem na escuridão se recusando a enxergá-la. O que ela está falando? Creio que é um texto de Platão. Que fala sobre homens aprisionados numa caverna. Vendo apenas as sombras dos objetos. Ao invés do que eles realmente são. Não me interessam os delírios desses pensadores idiotas. Ninguém me perguntou. Mas vocês querem saber? Eu acho que esse homem é o Batista voltando do mundo dos mortos. Diga isso, senhor. Chega me arrepiar de medo. Ele é Batista! Ou até mesmo Elias. Eles querem me destruir. Lançarão bolas de fogo contra mim. O que esse insano está dizendo? A culpa disso tudo é de erotia, Di. Foi ela que atiçou as forças do mal. Ou ela era o próprio mal. Isso eu sou obrigada a concordar. Antibas. Você precisa se tratar. Ele está ficando louco. Diziam o mesmo do meu pai. Mas o meu pai não era só louco. Era sanguinário. Cruel. Terei mesmo que aguentar esse sandecido por aqui. Temima. Por favor, leve o tetrarca e... Procure acalmá-lo. Sim, senhora. Jesus está possuído pelo Batista. E voltou para se vingar. Fujam enquanto é tempo. Fujam. Fujam daqui. Fujam enquanto é tempo. Pobre homem. A morte de erotia, de a partida de Salomé, que o deixaram assim. E o feiticeiro nazareno agravou a situação. Não diga isso, pai. Jesus é um homem santo. Santo? Muito bem. Agora, a conversa é entre nós. Pedro disse que vai me batizar. Sabe, quando eu penso em quem eu maioramente se dedicou só agora, eu me sinto tão transformada quanto você. Eu era feio. Você é tão linda. Sua aparência podia não ser normal, pelo lado de fora. Mas não precisou mudar nada por dentro. Eu sim. Também mudei por dentro, Jenna. Alô. O quê? Você não é o... Sim. É ele mesmo. Fui curado. Não. 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 Mas como? Jesus. Temos que ir, meu irmão. Nos vemos mais tarde. O senhor está muito enganado com relação a Jesus. Não estou pedindo a sua opinião, Helena. Só estou comunicando que não vou mais permitir essa deferência exagerada de vocês a esse judeu ou a qualquer outro. Os milagres dele são incontestáveis. O senhor acabou de ver um homem que se transformou, espantosa... Chega, Helena! Pare de falar nesse feiticeiro. Ele não é feiticeiro. Por favor. Essa discussão não vai levar a nada. Enfim, um pouco de sensatez. O que precisa compreender é que Jesus não é uma ameaça. A não ser para os líderes religiosos, os judeus. Ele merece ser protegido por nós. Eu não me imprometo nesses assuntos. Ele é uma luz nas trevas. Ele é uma luz nas trevas. Você não pode fechar os olhos para isso, Pôncio. Contanto que paguem os impostos que se matem, os problemas dos judeus não são da minha conta e nem da conta de vocês. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto